Cumprimentar todos os participantes aqui, os ouvintes, os internautas da TV Gaspar que acompanham esse importante meio de comunicação que a cidade de Gaspar e a região tem. Dizer que o nosso objetivo na qualidade do deputado estadual é visitar os municípios buscando as demandas, as necessidades das prefeituras, das câmaras de vereadores, da sociedade em geral, para que a gente possa desenvolver na Assembleia Legislativa políticas que possam favorecer todas as regiões do estado de São Catarina. Inclusive fazer aqui a propaganda aqui da quinta caminhada e dizer que foi um projeto de lei que iniciamos ele no início do ano de 2018, fizemos uma audiência pública muito prestigiada na Assembleia Legislativa para que a gente possa criar o Fundo Estadual de Proteção Animal. O que seria esse fundo estadual? Não vai ser mais uma lei por fazer e deixar no papel. Nós queremos colocá-la efetivamente na prática. Ela tem como objetivo angariar fundos e recursos, seja da iniciativa privada, seja do governo do estado, ou seja, das multas aplicadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para alimentar esse fundo, para que esse fundo possa, entre o Estado de Santa Catarina, o fundo e os municípios, possam fazer campanhas de castração, campanha de compra de ração aos animais, de vacinação, mas principalmente desenvolver o trabalho para que se chegue ao caminho da adoção, ou seja, que as pessoas possam adotar. Não adianta todas as pessoas envolvidas na causa animal recolherem esses animais de rua e colocarem em depósito, porque depois também não conseguem. São tantos que você tem que dar o encaminhamento que as pessoas possam vir e adotar o seu cãozinho, o seu gato, para ter na sua casa. Então, quero dizer que esse projeto de lei vai ser um projeto que tenho certeza que vai fomentar muito esse trabalho, essa dedicação das pessoas que já estão aí envolvidas na causa animal, mas principalmente para que a gente consiga dar, fazer políticas públicas de saúde pública na causa animal e esse fundo eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição a todas as pessoas que estão envolvidas na causa animal no estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto